Vai! Ai, meu Deus! Você que queria voltar também? Né? Quem aqui ia voltar? Sim, que eu voltou, e eu vi que tinha que me levantar também. Só o riso. Eu vou ficar correndo, que eu tô ficando me aguentando aqui. Eu sou ele de Leninha, porra. Olha, voltou. Porra, pegou o bigu ainda. Eu acho que é meu braço ainda. Eu não me mostrei. Eu não me mostrei. Eu não me mostrei. Olha aí, que é o meu braço. Olha aí, que é o meu braço. Amanhã, eu vou falar assim. Eu não me mostrei. Ai, que susto! Volta, volta! Volta! Volta, volta! Volta, volta!